Oração à Nossa Senhora da Abadia Senhora da Abadia, filha dileta de Deus Pai, Mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, Esposa do Espírito Santo. Eis-me aqui diante de vossa imagem, para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, Senhora, minha vida, meu trabalho, os sofrimentos e as alegrias, as lutas e as esperanças. Amém.